Boa noite galera, mais uma vez na cozinha do Polite, essa noite a gente vai fazer para vocês um hamburgaço. Muitos amigos meus me pedem, pô Polite como é que a gente faz um hambúrguer? A gente vai mostrar o perfeito hambúrguer caseiro. Bora lá? Vamos começar então, a gente está aqui nos novos estúdios da cozinha do Polite, dessa vez com uma iluminação muito melhor, como vocês estão percebendo. Olha, para começar a fazer hambúrguer, então o básico o que é? A carne. Então a carne, a gente pode usar aquela carne congelada? Pode, mas pessoal, fica ruim. Vamos aprender a fazer hambúrguer com a carne fresca. A carne congelada ela fica seca. Não adianta, por melhor que seja a carne congelada, ela sempre vai ficar, nunca vai ficar igual a uma carne fresca. Então a gente foi no açougue e pediu para o nosso açougueiro para dar uma moída e um patinho. O patinho é uma carne que tem um percentual de gordura razoável. Estamos falando de uns 20, 30% de gordura, que é o que a gente quer na carne para o hambúrguer. Então o que eu vou fazer? Vou temperar a carne, a gente vai jogar um pouquinho, uma cebola, eu usei uma cebola inteira. Vou usar um punhado de salsinha. Pessoal, a gente pode usar com o que quiser, você pode temperar a carne de hambúrguer com o que você quiser. Então eu vou dar uma mistureba aqui que vai ficar bem gostosa. Vou jogar um pouquinho de ketchup, vou jogar o sal e a pimenta, sal, uma boa mãozada de sal. Vou jogar uma boa rodada de pimenta, vou colocar um pouquinho de mule inglês e vou colocar um pouquinho de tabasco. Não muito, porque tem criança também na jogada, então a gente não quer colocar muito tabasco para não assustar a criançada. Outra coisa, pessoal, a gente está fazendo com carne moída do açougue. Se você quiser ficar melhor ainda, mais fresco ainda, você pega uma carne, compra o mesmo patinho, a carne que você quiser, dá para fazer o hambúrguer. E corta na ponta da faca. Vem aqui, pequenininho. Lembra sempre daquele corte, pessoal? Você vai fazer o corte de três dedinhos, três dedinhos na frente, segura a carne e olha, tum. E aí a gente vem aqui e dá mais uma picadinha. Fica melhor ainda, a carne fica mais fresca ainda. Se você quiser fazer dessa maneira, também é bem interessante. Mão de cozinheiro, sempre uma mão limpa, aí a gente vai fazer o quê? Misturar, dá um close aqui e olha lá. Ó. Misturar o hambúrguer todo. Então são mais ou menos 230 gramas por cada hambúrguer. A gente passa um pouquinho de água na mão só para facilitar. Ó, bate aqui um pouquinho. Abre o hambúrguer na forma redonda. Ó. Sempre dá um formatozinho redondinho nele. Ó. Abriu bem. Aí põe um pouquinho, um ovo aqui, ó. Só para dar um formato para entrar o queijo. Esse aqui eu vou fazer, ao invés de fazer com mussarela, eu vou fazer com um pedacinho de gorgonzola, que fica uma delícia. Ó. Vou colocar... Hum... Um pouquinho de gorgonzola dentro dele. E a outra, mesma coisa, a outra metade eu faço uma bolinha, dou uma apertada na bolinha, faço o formato do disco. Tá vendo? Só para cobrir por cima. Ó. Ficou perfeito. Aí eu venho com uma espatulazinha, caço ele aqui. E ó. Aí é só uma questão de amoldar, juntar bonitinho tudo isso daqui. Dou sempre uma molhadinha para ajudar a dar uma amoldada nele. Ó que delícia que ficou o nosso disco de hambúrguer. Pessoal, então a gente fez os discos de hambúrguer. A gente vai deixar na geladeira agora durante 10 minutinhos, 15 minutinhos, para ele dar uma consolidada, tá? Esse frio é importante antes de colocar ele na panela, quente. Enquanto isso, a gente vai fazer a batata frita. Batata frita é a mesma coisa, aqui é tudo muito natural. A gente não vai comprar batata frita congelada. Eu comprei a batata, a gente deu uma branqueada nela na água com sal, tirou, escorreu, dei um banho na água de água fria para parar a cocção dela. Deixei ela secar um pouquinho. Agora a gente vai colocar no forno. Então o forno eu já deixei aquecido, pré-aquecido a 200 graus. Tá? Bem quente. Vou jogar um azeite de oliva numa forma. Vou colocar esse sal aqui, flor de selo, que é uma loucura. Vou botar um salzinho. Vou botar uma pimenta. Vou espalhar as batatas aqui. E vocês viram que a gente pegou as batatas nesse formato de cortadinho na transversal. Olha que delícia que ela ficou. Agora eu vou jogar mais um pouquinho de sal aqui por cima dela. Mais um pouquinho de pimenta. E regar bastante com azeite de oliva. Olha o que vai ser essa batata. A hora que a batata ficar pronta, vai ser a conta do hambúrguer ficar pronta também. Vai tudo ficar pronto junto, pessoal. Como sempre, na cozinha do Polite, tudo simultânea. Esse hambúrguer, a gente vai fazer com uma maionese de ervas. Depois eu vou botar um pouquinho de salsinha. A maionese. Vou espremer meio limão. Pimenta. Salzinho. Pessoal, a gente deixou o hambúrguer dez minutinhos na geladeira, para ele dar aquela consolidada na carne, junto com os temperos todos. Lembra que eles estão recheados por dentro com a mussarela, tá? Esse aqui, ó, ela dá um close aqui. Eu coloquei só um lembrete, eu coloquei gorgonzola em vez da mussarela. Deve ficar uma delícia. Aí eu vou fazer o quê? Vou botar, a panela já está bem quente, tá? Já deixei ela aqui durante bastante tempo, esquentando. E aí, eu vou colocar esse aqui. Vou escolher esse aqui, ó. E agora, pessoal, o segredo do hambúrguer é o seguinte. Ele vai ficar aqui fritando nessa fritadeira bem quente, de ferro forte, grosso. E eu vou ficar virando a cada um minuto. É importante essa virada a cada um minuto, para ele cozinhar por inteiro. Para ele cozinhar tanto de um lado quanto do outro. Então, cada minutinho, eu vou dando uma viradinha nele, tá? Ó, pessoal, eu virei, 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 virei a cada minuto. Então, deu num relógio exatamente dez minutos, nove minutos de coxão. Então, agora eu vou tirar ele. E essa parte, pessoal, é muito importante. O hambúrguer tem que dar uma descansadinha. Ele pode tirar e você já sai cortado. Se você cortar agora, você vai fazer aquele líquido da carne escorrer todo para fora. Não é isso que a gente quer. Por isso que a gente deixa ele um pouquinho descansar. Depois, toda a carne a gente faz isso, tá? A gente grelha ela e deixa ele descansar um pouquinho antes de cortar para o líquido não ir todo embora. Então, enquanto a carne está descansando, eu vou fazer o quê? Na mesma panela, eu cortei o pão de hambúrguer e vou colocar de cara para baixo para ele dar uma grelhadinha aqui embaixo. De novo, pessoal, pão de hambúrguer. Você pode comprar aquele ensacado no supermercado que demora oito dias, dez dias. Mas você pode comprar também na sua padaria local o pão de hambúrguer que é feito fresquinho todo dia, que vai ficar muito melhor. Então, compra a carne fresca, compra o pão do dia na padaria. Você vai se dar muito melhor, garanto para você. Outro segredo do hambúrguer, pessoal. Você reparou que na carne eu não fico fazendo assim, ó. Não, a carne você pousa ela ali e você só mexe para virar. Mas você não fica espremendo que isso aí tira o suco dela também, tá? Então, pessoal, enquanto a carne está dando aquela descansadinha, o pão, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. É isso que a gente quer, tá? Essa torradinha no pão. Ó, ficou perfeito. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquela maionese. Ó só, vou fazer a montagem final do prato, tá, pessoal? Vou pegar aquela maionese aqui. Dá uma raspadinha na bundinha do pão. Olha só. Olha o que é isso. Essa maionese de ervas. Aí eu vou pegar o alface, tá? Aquele alfacezinho americano mesmo. Ó. Vou colocar um alfacezinho americano. O tomate, pessoal, eu vou cortar de um jeitinho. Ó, duas fatiaszinhas, tá? Uma. Duas. Vou colocar duas fatias. E você vê o hambúrguer aqui. E agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada como é que tá a batata que a gente deixou no forno. Olha só. Dá uma olhada. A batata como é que tá deliciosa. Com sal, pimenta e azeite de oliva. Nada mais. Então, eu vou botar a batata aqui. E vou servir no prato. Então, você tem aqui um autêntico hambúrguer caseiro. Grossinho, 230 gramas. Com essa batata rústica feita no forno. Com a casquinha dela, que ficou marronzinha, douradinha. Alface, tomate e esse molho espetacular de ervas. Aí ela rapidinho e mete o bocão. Tá gostoso? Esse hambúrguer é sensacional, pessoal. Faz na sua casa carne fresca, vai no açougue, compra carne, compra um pão na padaria e faz esse hambúrguer na sua casa. Tchau, tchau.